A receita de hoje é esse bolo tipo puma de laranja que fica super macio, saboroso, uma delícia. Bem facinho de fazer e fica muito melhor do que aquele do mercado. Quer aprender essa receita? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo. Vamos para a receita? Então roda a vinheta! Vamos precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 240 gramas, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 180 gramas, 1 xícara de chá de suco de laranja, 240 ml, 2 ovos, 3 quartos de xícara de chá de manteiga ou margarina, 150 gramas, 1 colher de fermento em pó para bolo e raspas de uma laranja. Vamos começar colocando aqui na vasilha os 2 ovos e vamos bater um pouquinho. Vai ficar assim o nosso creme. Agora nós vamos acrescentar o açúcar, aqui eu tenho uma xícara de chá de açúcar e vamos bater bem até virar um creme clarinho. Depois que ficar assim, nós vamos acrescentar agora a manteiga. Ou margarina, 150 gramas, e vamos bater até se misturar bem. Vai ficar um creme mais consistente e bem clarinho também. Agora vamos acrescentar as raspas de uma laranja e o suco da laranja, da laranja pura, 240 ml. Vamos misturar um pouquinho aqui, depois vamos bater um minutinho só. Vai parecer que fica meio talhado, mas é assim mesmo. E agora com o fuê, nós vamos acrescentar a farinha de trigo e o fermento em pó para bolo. Vamos misturar bem até ficar assim, essa massa bem bonita, a manteigada. Agora nós vamos colocar numa forma, a minha forma mede 28 por 11 e 6 centímetros de altura. Vamos colocar a massa aqui, a minha forma já está untada e enfarinhada. Depois de colocar aqui na forma com a espátula, nós vamos ajeitar a massa aqui na forma. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E assim ficou o nosso bolo tipo puma de laranja. Delicioso, um cheiro maravilhoso e muito saboroso, melhor do que o do mercado. Bem fofinho, olhem como ficou. Experimente fazer aí na casa de vocês, que vocês vão adorar essa receita. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como que ficou por dentro. Ele fica bem úmido, bem saboroso. No outro dia, é muito mais saboroso do que comer ele quente assim. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Se gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E compartilhe com seus amigos. Obrigado a todos que acompanham o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.